Você comentar a briga de torcedor com o policiamento é uma coisa que acontece de uma maneira costumeira. Se é uma arena tão forte quanto essa, é que os policiais foram agredidos pelos torcedores do Grêmio. A polícia está ali para dar segurança para todo mundo. E eles foram, aos poucos, saindo, sendo agredidos por essas pessoas. A bande tem a imagem. A polícia militar sempre deixa passar esses acontecimentos. Sempre passa, como nada tivesse acontecido. Com gás e pimenta, esse cara que está de boné aí. Todo mundo indo para cima, agredindo a polícia. A polícia está se defendendo aí. A polícia está o quê? A polícia está indo para cima da torcida do Grêmio? Não. A polícia está se defendendo. O restante da torcida do Grêmio está apoiando esses outros torcedores. Aquele de camisa cinza pede para que vão para cima do policiamento. Um policiamento de choque e que, aos poucos, vão saindo com o gás e pimenta. Esse aí tomou o gás e pimenta aí forte para caramba. Ele vai para cima, não tem medo. E aí sai. Sai num portão pequeno. Que no momento que o cara de camisa amarela só abre o portão, né? A polícia sai. Aí, ó. Todos eles partindo para cima, saindo de uma maneira... Aí tomou o chute esse último. Agora vai fechar o portão pequeno, ó. Aí vem todo mundo para cima. Joga o gás e pimenta em cima das maioria das pessoas que estavam ali. Esse cara de amarelo que pede paz, que pede tranquilidade. Ele é agredido por muita gente aí, mas por muita gente toma chutes e mais chutes. Toma um chute na barriga daqui a pouco. Olha lá, ele tomou um chute, segundo chute. E aí ele sai. E aí tem a humildade de devolver o tênis para um outro torcedor. Quer dizer, se a arena do Grêmio, que é uma arena bonita, que os gaúchos são colocados como uma cultura diferente, que são educados, né? E tudo mais. Isso não é educação. Isso é vandalismo. E aí, se eu sou a CBF, se eu sou o presidente da CBF, o seu Zé Maria Mari, eu interdito a arena. E dou uma multa monstruosa em cima deles, que estão tentando quebrar ali o portão. Essa é a verdade. Mas como não vai acontecer absolutamente nada, ah, aqui é Brasil mesmo, né? É, agora o fortão aí, ó. O fortão que está ali de boné. Ó, amigo, larga a mão de torcer no futebol. Vai para o UFC lá, para o MMA, lá que é o teu lugar. Denilson Show. E o pau quebrou ontem em Guaratinguetá. Queria abraçar o pessoal de Guaratinguetá, o pessoal do meu blog lá, que está bravo comigo. É um time em Guaratinguetá. Empatou com o Palmeiras. Parabéns, tá bom? Vocês me perdoem, tá legal? Vamos lá. Teve briga ontem também lá em Guaratinguetá. Denilson Show. E você fala também do pênalti de Leandro Eusébio no Barcos. O Barcos sumiu do mapa aí, depois que saiu do Palmeiras ruim, para o Grêmio tão bom mesmo.